Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é a do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula de matemática sobre divisão. Na videoaula de hoje, a gente vai pegar um exemplo básico para a gente aprender como é que faz continha de divisão. A gente tem aqui a seguinte conta, 30 dividido por 4. Qual vai ser a resposta para essa conta? Bom, se você já sabe mais ou menos fazer conta de divisão, eu peço para você que pause essa videoaula, faça essa continha e depois você solta o vídeo para ver se você acertou, se você errou, qual foi a parte que você teve dificuldade, para você ver se você compreende. Beleza? Então vamos lá! Olha só, o número que eu coloco primeiro aqui, eu vou copiar ele aqui e o número que eu coloco depois do sinal do dividir, eu vou colocar ele dentro das chaves, que é como a gente chama esse sinal aqui que a gente coloca na conta de divisão, tá? Então ele vai ficar aqui dentro da chave. Então 30 dividido por 4, basicamente eu tenho 30 qualquer coisa, tá? Poderia representar aqui 30 bolinhas, tá? São muitas bolinhas para eu colocar elas aqui. Então vamos supor que eu conseguisse representar aqui 30 bolinhas. Aí eu vou dividir 1, 2, 3, 4, em 4 grupos, né? E aí você vai contar em cada um desses grupos, né? De partes iguais, quantas bolinhas eu vou ter. Então essa vai ser a resposta aí da sua conta. É assim, é isso que a gente está fazendo. Dividir 30, você tem, sei lá, 30 bolinhas, vai dividir por 4 pessoas. Cada pessoa vai ter quantas bolinhas? Vão ser 5, vão ser 10, vão ser, sei lá, 12 bolinhas? A gente vai descobrir isso agora, tá? Então olha só, o 4. 4, ele multiplica por que número para dar 30? Tem como 4 multiplicar por algum número e dar 30? Não tem, tá? Você vai ter que tentar lembrar aqui da tabuada do 4. Olha só, 4 vezes 1 é igual a 4. O 4 vezes 2 é igual a 8. O 4 vezes 3, fiquem atentos, a gente não pode passar do 30, tá? 4 vezes 3 é igual a 12. Temos aqui 4 vezes 4, que é igual a 16. 4 vezes 5, que vai ser igual a 20. Continuar aqui embaixo, tá? 4 vezes 6, que é igual a 24. 4, 4 multiplicado por 7, que é igual a 4 vezes 8, que é igual a 32. Opa, aqui não pode mais. Eu não posso passar do número 30, tá? Por que, professor? Porque se eu digo que eu tenho 30 balinhas para dividir por 4 pessoas, você não pode me fazer a conta falando, ah, com 32 balinhas. Eu não tenho 32, eu tenho 30 balinhas. Então a sua conta não pode passar do número 30, porque eu só vou dividir 30 alguma coisa. No caso, podem ser 30 balinhas, tá bom? Então, 4 vezes 7 é menos, professor. Pode utilizar? Pode, aí não tem problema. Só que você vai utilizar o que tem menos que chega mais perto. Então vamos utilizar 4 vezes 7. Não vai poder utilizar 4 vezes 6, 4 vezes 5, 4 vezes 4. Todos eles têm menos. Só que o que chegou mais perto da resposta correta é o 4 vezes 7. Então você vai colocar aqui, ó, que 4 multiplicado por 7 é igual a 28. Aqui a gente vai fazer a subtração desses dois valores, 30 menos 28. 0 menos 8 não dá para a gente fazer. Então o 0 pede emprestado o algarismo para o número 3. Esse 1 algarismo fica aqui na frente do 0. O número 1 na frente do 0 é o número 10. E o número 3 que perdeu o 1 algarismo fica com o número 2, tá? 10 menos 8 é igual a 2. 2 menos 2 é igual a 0. Esse 0, ele é um 0 à esquerda. Ele está à esquerda do meu número. Ele não é considerado. Você pode até riscar ele, ignorar ele, tá? Agora eu tenho ali 4 multiplicado. Por que número aqui para a gente poder chegar... Não é 0 não, tá? Só estou imaginando um número aqui. Por que número que eu posso multiplicar 4 para chegar no número 2? Não dá. Não tem como, professor, porque o 2 é menor do que o 4. Então o que você vai fazer? Você vai acrescentar um 0 aqui, tá? E para compensar que você está colocando esse 0, você coloca uma vírgula aqui embaixo, tá bom? Agora, dá para eu multiplicar o 4 por algum número para dar 20? Vamos olhar na tabuada do 4. 4 vezes 5 não é igual a 20? Então a gente pode colocar aqui, ó. 4 vezes 5 vai ser igual a 20. E a gente vai fazer a subtração. 0 menos 0 é 0. 2 menos 2 é 0. O resto deu 0. A conta acabou. E esse número 7,5 é o que a gente chama de quociente, que é a nossa resposta da continha de divisão. Ou seja, a gente está dizendo que 4 vezes 7,5 é igual a 30. Ok? 4 vezes 7,5 é igual a 30. A gente já vai conferir isso. E a gente está dizendo mais uma coisa. A gente está dizendo que com 30 balinhas, para dividir por 4 pessoas, eu vou ter que dar 7 balinhas e meia. Ou seja, 7 balinhas e metade de uma balinha para cada uma dessas pessoas. Para que fique certinho. Beleza, pessoal? Deu para compreender? Agora vamos ver o seguinte. 7,5 vezes 4 vai dar mesmo igual a 30? Bom, primeiro 4 vezes 5. Quanto que dá? Não é 20? Vamos lá. 4, 8, 12, 16, 20. A tabuada está até aqui. 4 vezes 5 é 20. Sobe 2, desce 0. 4 vezes 7. Isso a gente chegou a colocar 28 aqui. Certo? Então, 28 mais 2 que eu coloquei aqui em cima vai dar 30. Aí, professor, deu 300. Não, não, não. Lembre-se que tem aqui uma vírgula. E eu tenho um número antes da vírgula bem aqui. Não é esse número 5? Então, a vírgula vai ter que pular uma casinha para a esquerda. E eu vou cortar a vírgula aqui. Deu 30. 7,5 vezes 4 dá realmente 30. Aqui a gente tirou a prova para ver se a continha de divisão estava correta. Bom, pessoal. Basicamente é isso. A gente terminou aqui a resolução deste exercício de matemática. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da resolução deste exercício, dessa continha de divisão, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, tá? Porque isso ajuda para que eu compreenda se vocês gostam do conteúdo, se vocês querem mais vídeos como esse ou não. Você também pode comentar aqui embaixo dizendo, Poxa, eu gosto do conteúdo. Ah, eu acho a aula um pouco devagar. Eu acho isso, eu acho aquilo. É bom que você comente, tá? Para que com o seu comentário eu possa ir melhorando as próximas videoaulas. Belezinha? Com respeito, obviamente. Mas, manda aí o seu comentário que eu estarei feliz em ouvir a sua opinião. Ah, pessoal. Gostou do vídeo? Já deu like? Pega o link dessa videoaula? Jogue nos seus grupos de estudo. Pessoal que está estudando matemática. Pessoal que tem dificuldade com matemática básica. Às vezes você não sabe, mas um colega, seu amigo, seu que está estudando com você, ele também tem essas dificuldades, tá? Então, saber fazer continha de divisão pode parecer ser uma coisa básica. Pode parecer ser uma coisa só para criança. Mas tem muito adulto que não sabe. E tem muita gente que não fala. Usa calculadora, mas na hora de fazer um concurso, na hora de fazer uma prova, não consegue fazer. Ou até na vida real, tem situações de vida que você precisa fazer uma divisão e que você não tenha... Se tivesse uma calculadora ali do seu lado, você não vai ter expertise para fazer. Isso é ruim. É legal você saber fazer as continhas na mão, porque com o tempo você pega tão bem que você começa a fazer continhas de divisão de cabeça. Mesmo as divisões com vírgula você consegue fazer. Tá bom? Então, gostou? Dá like, compartilha com seus amigos e a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Forte abraço e até mais! Você gosta das aulas do Estuda Mais? E quer ter aulas particulares de química online comigo? Então, envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo.